o que o Bolsonaro fez o Bolsonaro deixou um campo minado pro Lula o Lula não pode simplesmente roubar como ele fazia antes ele tá tentando, ele tá fazendo as cagadas dele, mas ele não conseguirá destruir o Brasil claro que o Lula vai colher do que o Bolsonaro plantou porque se você vê os números que o Bolsonaro deixou, agora a mídia diz o Paulo Guedes estava certo Brasil cresceu mais do que a China nos últimos 40 anos, nunca aconteceu isso, então aí tá mostrando provas pra você que Bolsonaro deixou muita coisa que o Lula vai colher, então esse ano de 2023 nós teremos o dólar flutuando pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo bem capaz de abaixar até mais por quê? Porque o Bolsonaro deixou a colheita colhe meu filho, o problema vai ser o Lula querer plantar porque com essa incapacidade de ministros incapazes ele vai ter muitos problemas na frente mas o Bolsonaro aqui ele fala exatamente o que eu vim falando o Lula não conseguirá destruir o Brasil então entenda o que o Bolsonaro tá dizendo pra você eu deixei ratoeiras em todos os lados e se ele pisar em falso vai ser pego por uma ratoeira é isso que o Bolsonaro botou ali e contando pra você que o Pacheco foi eleito e aí vem as pessoas o Pacheco é presidente do Senado durante esses últimos dois anos o presidente Bolsonaro lutou para que o Pacheco viesse vencer o Flávio Bolsonaro falou bem pra caramba do Pacheco aí agora nós vimos a cagada que o Pacheco foi nós queremos nós lutamos pro Marinho foi pouco tempo lutamos bastante mas o Marinho conseguiu o que? 32 votos 32 votos pro Marinho 49 votos para o Pacheco o que quer dizer isso? quer dizer pessoal entenda o Pacheco não é não é Lula Pacheco não é comunista ele é globalista então o que ele vai fazer? muitas das coisas que Lula vai querer implementar não serão implementadas e o que o Bolsonaro o conservador quiser implementar por exemplo a abertura de uma CPI só precisa de 27 votos nós temos 32 já garantidos ou seja muita coisa boa pode acontecer ainda por quê? foi exatamente o que o Bolsonaro falou tem que abrir os olhos para ver o que está acontecendo por isso que você vê por exemplo Lula brigando grande confusão diz Mourão sobre o decreto de Lula para os caques o Mourão eu sei que muitos de vocês não gostam do Mourão eu particularmente gosto do Mourão continuo ainda confiando no Mourão e ele está lutando para o direito dos caques isso é muito importante que a gente lute contra esse desgoverno Lula que quer desarmar a população do bem ninguém fala em desarmar bandido mas fala em desarmar a população do bem então vamos abraçar nessa questão olha o que aconteceu aqui da Lainhol acionei hoje as promotorias criminal eleitoral de patrimônio público no Rio de Janeiro contra a ministra do turismo de Lula Daniela Carneiro segundo divulgou a imprensa a ministra teria usado 1.9 milhões do fundo eleitoral em gráfica que não existe nos endereços cadastrados cara isso aqui é um absurdo de acordo com o que está sendo mostrado esse ministro do Lula ele está essa ministra usou mais de um milhão de reais para fundos de gráfica que não existe a pessoa busca a gráfica é um açougue ou seja isso é complicadíssimo e ninguém fala a mídia não fala ninguém fala disso uma pergunta para vocês quem será o primeiro ministro do Lula a cair quem será na sua opinião coloca aí no comentário quem será o primeiro ministro do Lula a cair vamos lá olha isso aqui pessoal olha isso na revista isto é olha sinceramente esse Lula de hoje é muito pior que os de 2002 e 2006 olha isso aqueles eram ruins é verdade mas esse é horroroso pavoroso e se mostra ainda mais cínico ignorante e por que não perverso por que não perverso leia a coluna do Ricardo Kertzmann olha o que a vez isto é Lula é um uma infâmia um escárnio ambulante e a vítima somos nós lembra que eu falei pra vocês que a grande mídia que é globalista não iria abraçar o Lula e ia partir pra cima do Lula vocês lembram disso quantos de vocês me chamavam de inocente dizendo que não agora o Brasil acabou e todos vão abraçar o Lula olha essa mensagem da isto é Lula é uma infâmia um escárnio ambulante e a vítima somos nós eu falei pra você que isso aconteceu e demorou acontecer por causa do dia 8 mas uma vez que a fumaça baixar do dia 8 você verá a mídia apontando todos os canhões em direção ao comunista Lula você verá isso você verá Globo você vai acabar assistindo o Fantástico por que? o Fantástico vai fazer a matéria contra o Lula você vai acabar assistindo o Jornal Nacional porque o Jornal Nacional vai fazer matérias contra o Lula é isso que vai acontecer estamos lendo revista Isto É por que? porque ela diz Lula é um infâmia um escárnio ambulante e a vítima somos nós heróis do momento a mídia se torna heróis do momento e nós temos que entender isso olha isso aqui pessoal o apoio olha o que eles querem eu falei do Banco Central olha isso aqui ditadoria de Banco Central independente se contrapõe a vontade popular mentira mentira você vê como é que as pessoas são mentirosas esse Márcio Poshman então ele diz o seguinte olha eu vou ler e depois a gente bate um papo diretoria do Banco Central independente se contrapõe a vontade popular das urnas em prol do crescimento econômico e emprego ao manter o Brasil na liderança mundial nas taxas reais de juros com um aperto monetário aliado só freio fiscal retornada da posição pode ficar mais distante ele diz que por exemplo só porque na opinião dele mais pessoas votaram pro Lula do que do Bolsonaro ele acha que as pessoas querem que o Banco Central venha a ser o Banco do Lula onde o Banco do Lula pode fazer tudo hoje você sabe que o Banco Central é independente por causa do governo Bolsonaro colocou o Banco Central independente a independência do Banco Central é a coisa mais importante pra economia brasileira no momento claro que eles querem quebrar com o Banco Central pra que o Lula possa usar o dinheiro para o seu próprio benefício printar mais dinheiro distribuir dinheiro printado porque o povo em geral o povão não entende o povão não entende que as pessoas elas pegam esse dinheiro que é distribuído pelo governo e esse dinheiro que o governo printa ele vale cada vez menos a pessoa não entende isso mas é o que o Lula quer fazer o Lula quer fazer isso para enrolar as pessoas eu vi uma coisa hoje lá no nosso grupo de WhatsApp também interessante por exemplo o Lula por que o Lula mente muito o Lula mente porque ele sabe que as pessoas gostam de ouvir mentiras por isso que ele mente aqui fica difícil de você ver né vamos tentar comentar aqui olha isso aqui Grace Hoffman Lula tem razão abrir o debate sobre as decisões do Banco Central ter mandato não significa não ter responsabilidade com um país que precisa crescer urgente quem vai investigar em produção e serviço poder fraudar horrores com juros nas alturas então você vê o grande inimigo hoje do Lula é exatamente o Banco Central e aqui nós temos um mês de Lula 14 retrocessos extinção da Secretaria de Educação dos Parasurdos Brasil sai da Aliança Mundial contra o Aborto veta a programação robótica nas escolas fim de Secretaria de Alfabetização fim do decreto que facilitava acesso às armas uso de linguagem neutra pelo governo volta do financiamento de bandes a obras e países vizinhos falidos fim de posições provida Lula negocia moeda única na Argentina preparativos para volta do mais médicos fim do rigor com a lei Rouanet um bilhão liberado avanço a censura MST ganha espaço no governo e ministros ligado à milícia você lembra que aqui nos Estados Unidos aqui nas nossas lives sempre que fazíamos lives o que acontecia entrava os petistas nos xingando nos criticando dizendo que nós somos é fala aí miliciano e agora quem é o miliciano Fábio fala do sigilo e agora o Lula colocou sigilo o Lula recebeu quase 11 mil inquéritos para abrir os sigilos sabe quantos o Lula respondeu 7% 7% dos quase 11 mil pedidos para abertura do sigilo somente 7% foram ouvidos ou seja o Lula que fez uma campanha dizendo que Bolsonaro tinha um sigilo total que era sigilo que a gente vai quebrar o sigilo e aí os petistas diziam que vai quebrar o sigilo bomba bomba mais um peido quebrou o sigilo ficamos conhecendo ficamos conhecendo que as visitas lá na nossa querida primeira dama eram pessoas para fazer unha cortar cabelo e ensinar a língua dos surdos esse foi a bomba descobrimos que Bolsonaro ele tinha que sair usar o cartão corporativo para pagar sua segurança pagar pessoas que voltaram voltaram da China pagar tudo isso uau que bomba no final do dia descobriram que não tinha nada que Bolsonaro fez que foi errado ou antiético qualquer coisa assim aí a campanha toda que foi feita para ferrar com Bolsonaro por causa do sigilo de 100 anos diga-se de passagem que sigilo de 100 anos foi reduzido porque era um sigilo infinito reduzido para 100 anos aí o Lula fez a campanha toda dizendo isso e agora o Lula tem o sigilo o sigilo aí ele diz não a gente não vai liberar a lista de quem foi convidado porque isso aqui é uma coisa privada pessoal todo mundo sabe quem visitou todo mundo sabe tem fotos a gente vê as fotos tem nada de privado é que ele é um vagabundo ele é um vagabundo esse presidente é um vagabundo e esse presidente é um hipócrita que passou dizendo que iria liberar mas é um tremendo hipócrita vagabundo que agora ele tem um sigilo cadê o pessoalzinho que ficava gritando aí vai mostra o sigilo mostra o sigilo cadê mostra o sigilo agora Lula mostra o sigilo pra gente agora Lula mostra pra gente qual é o sigilo de verdade problemático né problemático isso aí então isso é muito problemático